Rancho Mineiro Jacarei, aqui na Avenida Vareia, estou aqui com o Laeto, que é chefe de cozinha, que é proprietário aqui do restaurante, aberto todos os dias. Laeto, vamos falar da variedade enquanto o pessoal em casa confere as imagens. Vamos, variedade de pratos, quentes, frios, saladas, churrasco, aqui você encontra tudo. E estamos aí no ambiente familiar, aconchegante, climatizado, tá? Um espaço bacana, você tem um mezanino aí, né? Uma pessoa que quiser ficar lá em cima, dá pra assistir a televisão também. E o restaurante oferece um atendimento personalizado aos garçons, das atendentes, isso que é legal, né? É, o nosso princípio é trabalhar como se fosse na sua casa. Eu quero que o meu cliente se sinta na casa dele. Ele vai comer uma comida boa, uma comida caseira, ele vai ser bem atendido, ele vai estar confortável no ambiente meu. Assim que eu quero que ele esteja. Tá certo, lembrando, sábado e domingo, vai lá, conta o que tem sábado e domingo. Sábado e domingo, uma paixinha que eu preparo, não sei se é boa, né? Pode ser que sim, o pessoal disse que é boa. Tá certo. Gente, o melhor churrasco do Vale do Paraíba é fartura, é variedade pra você. Com estacionamento, o Paulo aqui no estacionamento vai direcionando o carro pra você, o estacionamento tranquilo, com segurança. Olha, não perca mais tempo, traga os amigos, traga a família e venha para o Rancho Mineiro, em Jacari. Endereço, telefone, né? Avenida Vareí, 835-3953-3088. É o restaurante da sua família. É isso aí, Rancho Mineiro, em Jacari. Vai lá, Caipira, manda um recado aí. Rancho Mineiro, Jacari. Tradição, qualidade e atendimento personalizado. Restaurante Rancho Mineiro, é bom demais, sou. Restaurante Rancho Mineiro, é bom demais, sou. Música